Olá pessoal! Hoje os mecânicos estão ajudando no canteiro de obras. Nós seremos o momento de arrepiar com o Ryan a bode de demolição. Há muitas paredes para construir e os mecânicos são muito bons nisso. O mecânico amarelo despeja a argamassa e segura os blocos juntinhos. Splat! Splat! O mecânico azul coloca o próximo bloco em cima. Aqui está a Jill com mais alguns blocos. Seja a mini carregadeira está usando seu anexo misturador para preparar mais argamassa para colar os blocos juntos. Ele está trabalhando duro. Há muitas paredes para construir hoje. Olhe só! Eles são tão velozes, eles terminarão rapidinho. Oh céus! Eu acabei de ver um problema. Você consegue ver o que está errado? Sim, é isso! Os mecânicos podem ser bons em construir paredes, mas eles se apressaram e construíram as formas erradas. Veja essas paredes com formas engraçadas. Um círculo. Um semicírculo. Um triângulo. Uma elipse. Um pentágono. Um hexágono. Uma estrela. Um crescente. Apenas duas paredes foram construídas apropriadamente. Um quadrado e um retângulo. Eu acho que precisamos de alguém para derrubar as paredes com formas bobas e começar de novo. Isso é um trabalho para Ryan a vó de demolição. Um enorme círculo, bem redondo, mas certamente não é bom para todos. Este semicírculo não é tão ruim, mas sua forma ainda não serve para mim. Essa parede de triângulo, na verdade, não é ótima. Ela caiu sozinha sob todo o seu peso. Uma parede oval é bem louca. Destrói ela e comece uma outra. Pentágono e hexágono. Ambos errados. Nós precisamos que sejam derrubados. Essa forma não foi certeira. Derrube a parede estrela. Essa crescente parece um pouco triste. Balance sua bola que nunca desiste. Mas agora foi acertado. Deixe essa aí. Que é um perfeito e sólido quadrado. E essa também tem um bom ângulo. Faça mais parede como esse retângulo. Enquanto os mecânicos continuam a construção de novas paredes quadradas e retangulares, vamos conferir as formas mais uma vez. Círculo. Círculo. Semicírculo. Triângulo. Elipse. Pentágono. Hexágono. Estrela. Crescente. Quadrado. Retângulo. Trabalho fantástico, mecânicos! Nós conseguimos no fim. Obrigado por ajudar. Eu te vejo de novo em breve. Tchau! Se você gostou desse vídeo, clique aqui para ser o primeiro a saber sobre meus últimos vídeos. Obrigado por assistir. Tchau!